Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano da UTRF e hoje estou aqui para apresentar para vocês esse Axel 2544, ano 2014. Pessoal, caminhão, se você está precisando de um caminhão nesse padrão, presta atenção nesse vídeo, presta atenção nesse vídeo que esse caminhão é top, não é porque eu estou vendendo, tá? É filé, é original, tem procedência, esse caminhão é top. E não sou eu que estou dizendo não, a gente fez perícia nesse caminhão, perícia cautelar, a perícia verifica várias coisas no veículo para garantir a procedência do veículo. Eu já vou deixar aí, já vou deixar no meio do vídeo aqui agora, na sequência, um pouquinho da perícia, mostrando para vocês aí e o perito também confirmando a qualidade do veículo. Acompanhe aí e já voltamos aqui para a apresentação geral do veículo. Então pessoal, então para mostrar para vocês aqui nesse caminhão que vocês estão vendo a apresentação aí do vídeo, foi feita uma perícia cautelar, no caso aqui está sendo feito, né? Aqui ele está com um imãzinho ali verificando se tem massa, alguma coisa no caminhão. E o caminhão aparentemente aqui está tudo em ordem. Estou mostrando um pouquinho para vocês aí o processo que é feito na perícia, para garantir a qualidade do caminhão, né? Lá em cima também ele vê tudo. Se não for tombado, alguma coisa, daí provavelmente alguma coisa ele já pega ali que tem a massa, alguma coisa, né? Olha, avalia isso e outras partes do veículo, os selos e tudo mais, né? Olha, agora ele tira todas as borrachas para ver se está tudo em ordem. Esses pontinhos, tudo original, né? Tudo originalzinho. Então, pessoal, serve como dica para vocês também, ó. Está vendo que segue uma sequência de pontinhos ali? Sempre de um lado é igual do outro. Às vezes você vai avaliar um caminhão, olha de um lado, você vê alguma coisa estranha e vai do outro lado. Aqui nesse caso aqui está tudo em ordem. Exatamente igual dos dois lados, por enquanto. Porque acabou de começar a historinha. Geralmente também eles dão uma olhada em todos os vidros, né? Se são originais. Nesse caso, não sei se dá para ver aí mais simplesinho da Mercedes. Esse é original, o do lado passageiro também. E o para-brisa é bem difícil ser original. Nesse caso aqui também já não é, né? Aqui dando sequência como ele fez nas laterais. Agora está fazendo a parte de trás. Para garantir que o veículo não tem massa nele por inteiro, né? Realmente o caminhão é bem filhazinho, hein? Na apresentação do caminhão, vocês estão vendo a qualidade dele. E esse vídeo aqui, essa parte do vídeo aqui, fazendo a perícia, é mais para garantir, mostrar, né? Que a gente faz esse processo que reforça ainda mais a procedência do caminhão. Só para mostrar para vocês aqui, agora ele está vendo a numeração do diferencial, né? Se está tudo certo. Se não for adulterado o diferencial. Agora ele está aqui na conferência do número do motor. Ver se está tudo em ordem. Ver se vai bater com o documento do veículo. Com o cadastro da BIM. Tem que aproveitar para vocês e já mostrar um pouquinho da parte de baixo do caminhão. Infelizmente a gente faz vídeo só da parte externa. Aproveitar que já está basculado aqui. Vamos olhar na qualidade da parte de baixo. Aqui ele dá mais uma conferida por dentro, na estrutura. Ver se está tudo em ordem. Passando para vocês aí o passo a passo, para vocês entenderem como funciona a perícia cautelar. Então, finalizada a perícia aqui. Denis, tudo certo, né? Certinho, certinho. O caminhão aqui é tudo íntegro. Desde a numeração dos vidros até eixo, chassi, motor, câmbio, tudo do caminhão, tudo original. Então, a única coisa para dizer que não foi trocado nada é o para-brisa mesmo. Para que para-brisa para caminhão, para não dizer que é impossível ter um original, é muito difícil. Então, nesse caso aqui não foge, digamos assim, a regra e é um para-brisa não original. Mas o demais do veículo é íntegro e tudo originalzinho do caminhão. Beleza, então. Valeu. E aí, pessoal. Então, isso aí fica com o resto do vídeo aí. Coloquei isso no meio do vídeo da apresentação do caminhão. Então, quem precisar, terceira visão, perícia cautelar, vale muito a pena. Você que está comprando caminhão de longe, carreta, inclusive de carreta eles fazem. Vale muito a pena que você tenha certeza que o veículo é de boa qualidade. Valeu. Aí, falei para vocês. Se ligaram que é bom, bichão. Filé mesmo. Vou dar um giro para vocês aí para mostrar. Aqui na frente tem uns batidinhos de pedra, umas coisinhas assim. Caminhão original, tá? Então, a gente preferiu não mexer na parte estética dele, pintar nada. Você vai ver que o caminhão estava trabalhando e ele é original mesmo. Então, tem vezes que não compensa fazer pintura, né? Fica aí bem sincero um vídeo mostrando realmente como que era o caminhão. Estava trabalhando, parou, lavou, puliu e está aqui para a venda. Aqui uns selinhos originais. Então, a gente sabe que já não foi pintada também a porta. E o perito, como vocês puderem ver, ele faz toda uma avaliação. Pneu dianteiro. Faz toda uma avaliação para mostrar que não tem massa, nada, né? Então, aí já é uma garantia a mais. Mas, principalmente para você que está de longe, né? Você que está de longe, já vem com uma certeza de que não vai ter problema relacionado à estrutura do veículo. Você já tem certeza que não. Relacionado à numeração, motor, adulteração, também você tem certeza que não. E o caminhão está com 700 e pouquinho mil quilômetros, que eu vou mostrar para vocês ali. Bem cuidado e com motor e outras coisas também. Tenho certeza que você não vai se incomodar porque o caminhão tem procedência. Quando a estrutura geral do caminhão é boa, a gente já sabe que a parte de manutenção também foi feita com cuidado. Tancão grande. Aqui os pneus. O pneu da frente. E aqui o lado do passageiro. Também com os selinhos. A única coisa como o perito me explicou é o para-brisa, que não é original, porque isso aí é bem difícil, né? Então vamos lá. A parte interna dele. Lembrando que o caminhão 2014. Os bancos. O cockpit do motorista. O malerinho. E aqui está o quilômetro. O quilômetro. O quilômetro dele, 779 mil. Aqui eu gosto sempre de mostrar o posicionamento do motorista. Esse caminhão tem uma boa visualização dos retrovisores. Para-brisa grande. Olha lá o retrovisor do lado do passageiro. E também um bom acesso a todos os botões. Esse caminhão conta com ar-condicionado, tá? Ele é 6x2. Com suspensão de mola. Eu até acabei não mostrando para vocês ali fora. Está aqui. Todo acesso fácil. Aqui para o conforto do motorista tem essa cama grande. Até para levar um passageiro ali que vira uma cadeirinha. Tem uma cortina. E também tem um maleiro bem grande ali atrás. Fora as opções de guardar alguma coisa aqui em cima, né? E o interclima também funcionando. O caminhão é automático. Aqui o computador de bordo é operado por aqui. Então, aperta as pastinhas aqui para ir mudando as informações. Aqui a pressão de óleo, né? Quando o caminhão estiver ligado. Se é um despertador. O horário. As manutenções. E tudo mais se mexe por aqui. Diferente de alguns outros Mercedes que é no volante, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostado da transparência que nós passamos por aqui. Esse é um caminhão de excelente qualidade. Igual falei para vocês. Feito perícia. Tudo certinho. Então, você não vai ter incomodação nenhuma caso venha adquirir esse caminhão. Beleza? Segue a gente no Instagram, AutoRF Curitiba. Lá a gente posta mais do dia a dia da empresa. Valeu, pessoal. E até a próxima.